Salmo 11 Epígrafe Deus salva os retos e castiga os ímpios No Senhor confio Como dizeis, a minha alma Foge para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco Põe as flechas na corda Para com elas atirarem as escuras aos retos de coração Se forem destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo O trono do Senhor está nos céus Os seus olhos estão atentos E as suas pálpebras provam os filhos dos homens O Senhor prova o justo Porém ao ímpio e ao que ama a violência Odeia a sua alma Sobre os ímpios fará chover Laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso E isso será a poção do seu copo Porque o Senhor é justo E ama a justiça O seu rosto olha Para os retos Amém Graças a Deus Amém 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 Amém